Salve, salve meus amigos! Eu sou o professor Jex e como prometido, hoje vou te dar uma super dica X para você que tem medo de falar em público, você que tem trauma de se expor na frente de um vídeo, para você que tem medo de altura, que tem fobias diversas. Eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi em 2007. Essa técnica é muito antiga, ela foi desenvolvida por americanos porque ela ajuda a você ter o teu controle emocional diante de situações assim. E serve tanto para dores físicas e também emocionais. Como assim, Jex? Você já ouviu falar sobre EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberação emocional. Conhecida também como tapping, batidas. Ou seja, quando eu descobri essa técnica em 2007, eu tinha muito medo de altura. Quem me acompanha aqui nas redes sociais deve ter percebido que nesse final de semana eu estive numa cachoeira no Ceará. E eu não imaginava que nós fôssemos passar por um percurso longo. Não, na verdade não foi nem tão longo. São dois quilômetros. O problema foi a dificuldade desses dois quilômetros, desse percurso. Porque tinha altos e baixos. E alturas assim, incríveis, inimagináveis. De 20 metros, 30 metros, descendo numa escadinha. Veja aí nesse vídeo. Agora aqui é um pouquinho mais difícil, porque é bem alto. E é bem alto mesmo, viu? E tem que ter todo cuidado para segurar, para poder não escorregar, para poder chegar lá. É um pouco difícil, mas vamos nós. Para poder chegar lá embaixo. Meus amigos, para comprovar para vocês a eficácia do método da EFT, eu consegui descer essa escada aqui de mais ou menos 20 metros de altura em Vila. E eu tenho muito medo de altura. Mas com a técnica da EFT, que depois eu vou ensinar para vocês, vocês podem superar qualquer medo. Principalmente de ansiedade, nervosismo, altura, qualquer tipo de fobia. Olha a altura desses paredões do pão. E a gente vem lá de cima. Só para quem talvez tenha muita coragem. Vem com a galera para isso daqui, olha. Mostra aí. É bem lindo. Muito lindo aqui, viu? É difícil para chegar, mas vale a pena. Olha que linda. Cachoeira do Prade. O Ceará. Nessa filmagem aí que eu acabei de mostrar, vocês perceberam o quanto que essa cachoeira é linda, mas também havia muitos obstáculos para poder chegar até o local, né? Altos e baixos, escadas enormes, de 20, 30 metros de altura. Eu estava muito tenso, muito nervoso. Quando eu olhei para baixo, que eu vi aquela altura, minhas pernas começaram a se balançar. Tiveram vida próprias. E aí, eu utilizei a técnica. E ela é muito eficaz minutos antes de você ter um medo, ter fobia, ou quando você está chateado com alguém, com raiva, nervoso. Ela serve para tudo isso. Jax, mas como que funciona essa técnica? Eu vou entrar logo na prática para poder esse vídeo não ficar muito longo. Eu tenho aulas no nosso curso de oratório, a gente explica o passo a passo e ela demora um pouquinho mais. Mas eu quero fazer aqui uma sessão rápida com vocês, para vocês entenderem um pouco melhor como é simples essa técnica que vai trabalhar mente, vai trabalhar o teu corpo, a tua ansiedade, o teu nervosismo, de uma maneira muito tranquila. Até parece banal, mas que dá muito certo. Como eu falei para vocês, eu descobri essa técnica em 2007. E desde então eu venho aplicando em mim. Ela é auto-aplicável. Eu aplico nos meus alunos, apliquei em amigos, em colegas de trabalho, para medo de dirigir, fobias, traumas, enfim, até alergia. É verdade, cura da alergia. Jax, como é que é isso? Não, estava com brincadeira. Procurem, pesquisem mais no YouTube. Tem vários vídeos falando sobre EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberação emocional. Mas vamos nós. Eu fiz para o medo de altura, funcionou, consegui descer, consegui tomar meu banho de cachoeira, maravilhoso por sinal, ao lado dos meus primos, e também consegui ficar bem tranquilo também na hora da subida, né? Isso ajuda muito. E eu quero te ensinar para ajudar você a perder o medo de falar em público. Eu tinha falado, eu tinha prometido que eu ia mostrar para vocês uma técnica para diminuir aquela tua tensão antes de entrar no palco, antes de apresentar o teu TCC, antes de gravar um vídeo também assim para a internet, tá bom? Então vamos nós. A técnica funciona da seguinte maneira. Você vai fechar os olhos, ficar relaxado. Você vai imaginar aquele momento de tensão. Quando você vai se apresentar em público, o público te olhando, as pessoas, professores, enfim, teu chefe. Como que você sente? Dá uma nota aí de 0 a 10. Quando você vai se apresentar. 0, para que você está muito tranquilo. E 10, você estando muito nervoso. O que você vai fazer então depois de você sentir isso? Você tem que sentir toda a emoção. Por isso que é técnica de liberação emocional. Você tem que sentir para você liberar essas emoções. E aí nós vamos fazer uma rodada, que ela vai começar exatamente por essa parte aqui da mão, que a gente chama de ponta do Karatê. E aí você vai dizer frases que são... Você pode criar suas frases. Eu vou contar aqui algumas frases, mas você pode criar suas frases. Apesar do meu medo de falar em público, eu me amo e me aceito como eu sou profundo e completamente. Quantas batidas, Jackson? Não importa. Você vai batendo aqui nesse ponto. Bata e você pode até seguir aqui o meu passo a passo também. Apesar desse medo, dessa ansiedade, aí você vai criando suas frases. Que eu estou sentindo agora, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Repete umas três vezes a mesma frase ou você cria outras frases. Apesar do medo, da insegurança que eu estou agora, eu me amo e me aceito como eu sou profundo e completamente. Aí nós vamos para a rodada. Vou até tirar o óculos para facilitar. Começa aqui, do lado da sobrancelha. Esse medo que eu estou sentindo agora, depois do latinho do olho. Essa ansiedade que me impede de falar debaixo do nariz. Esse nervosismo que eu estou sentindo agora. Aqui no queixo. Essa insegurança que me impede de se apresentar, de gravar um vídeo. Aí depois aqui na região da clavígula. Esse medo que me impede de falar o que eu estou pensando, o que eu estudei, aqui debaixo do braço. Essa ansiedade que eu estou sentindo nesse momento. Volta para a cabeça. Esse medo de dar um brancão. Volta aqui para a sobrancelha. Esse medo de errar. De passar vergonha. De não conseguir falar tudo o que eu estudei. De não dar o melhor de mim. De servir de deboche para os meus colegas, para os meus amigos, para a minha família. De não conseguir me superar. De desmaiar. Você vai mostrando tudo o que você está sentindo. Esse medo que me impede de ser uma pessoa mais bem sucedida porque eu não me comunico bem. Você faz essa rodada umas duas, três vezes falando tudo o que você está sentindo. Depois você vai para a parte mais positiva. E aí você fala. Eu já estou me sentindo melhor. Eu quero agora fazer uma excelente apresentação. Eu vou fazer uma excelente apresentação. Eu estou me sentindo super bem. Eu estou super tranquilo. Eu estou com muita segurança. Vai ser a melhor apresentação da minha vida. Eu estou me sentindo tão bem que eu estou com muita coragem para falar daqui para frente todas as vezes. Essa sensação que eu estou tendo nesse momento me demonstra muita alegria, muita segurança. Eu estou muito feliz. Opa! Estou muito realizado porque agora eu vou fazer uma apresentação com muita tranquilidade. Estou muito confiante. Vai dar tudo certo. Como eu estou realizado por me sentir tranquilo agora ao apresentar esse treinamento, esse curso, esse TCC, o que você vai apresentar. Estou me sentindo bem melhor. Agora sim a minha apresentação vai ser um sucesso. E vai dar tudo certo. Respira. Você fez as sessões falando de tudo o que você estava sentindo. E depois você falou do que realmente você vai sentir dali para frente. Pronto. A sessão da EFT é basicamente isso. Eu fiz uma rodada simples, fácil e rápida para que vocês peguem a ideia. Tá bom? Nos nossos cursos a gente ensina de uma maneira bem mais demorada para que a pessoa se sinta mais bem à vontade. Mas só com esse vídeo autoexplicativo você pode fazer em casa para medos, para fobias, para traumas, para quando ficar nervoso. De acordo com qualquer situação. Raiva de alguém também. E aí você depois me diz se você se sentiu melhor. Tudo bem? Já fiz esse teste com várias pessoas que eu conheço. Vários alunos. Funcionou. Pessoas que vão dirigir, vão tirar carteira do motorista e tudo mais. E se sentem muito mais tranquilas. Então pode dar certo com você também. Faça o teste. Eu sei que no começo parece algo muito banal. Eu ri particularmente quando eu vi a primeira vez essa técnica e como ela era tão simples. Batidinha. Fiquei, meu Deus do céu, não vai funcionar. Não é questão de ter fé. É questão de você acreditar que pode melhorar. E aí você faz e depois me diz o resultado. Tá certo? Então essa é a minha dica X de hoje. Espero muito que você busque mais informações sobre a EFT. E que você consiga se sentir cada vez mais tranquilo na hora de fazer suas apresentações. Então nos próximos vídeos nós vamos dar mais outras dicas X para vocês que sempre me acompanham aqui no nosso canal. Assina aí e continue avisando seus amigos das nossas dicas de livros, dicas legais, para que realmente você possa sempre estar no próximo nível. Um forte abraço pessoal e até mais. Tchau, tchau. E um bom impactar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.